Esse é o Estúdio Z, diretamente da Trackfield E está começando agora Vai Ju! Grande Estúdio Z Estamos aqui em Ribeirão Preto Um domingo gostoso Meio frio Completando mais uma prova aqui De 10 quilômetros da Trackfield No Dia dos Pais Eu dedico essa prova a esse fera aqui E a minha menina Gabriela E é muito bom acordar no domingo Fazer um esporte E graças a Deus Completei a prova no meu melhor tempo 45 minutos e 40, Ives No Dia dos Pais Não vai ter que fazer Bom dia, amigos do Estúdio Z. Eu, junto com a equipe Triathlon e a equipe Pacer, fizemos hoje o percurso dos 10km, fiz em 54 minutos, acho que foi um tempo bom para a minha segunda corrida de 10km. É isso, venha correr com a gente, venha correr com o povo do Estúdio Z. E aí galera, prova muito boa aqui da track, todo mundo tem que vir, ano que vem, vamos todo mundo. Olá, meu nome é Rogério, fiz os 10km aqui na track, foi uma prova com muita subida, hidratação, tinha pontos bons de hidratação, não senti falta, achei que foi bem organizada e quero fazer as próximas aí. Obrigado, vamos lá, vamos correr. Música 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 Estamos aqui na track and field, num domingo, bastante frio, eu corri 5km, muita subida, é uma corrida que exige um preparo maior, mas é mais que uma corrida, isso aqui é um grande encontro de amigos, e atletas e atletas e atletas. E o Estúdio Z estava mais uma vez aqui, para prestigiar esse evento. Música 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 Música